É só putaria, tem na minha mente, eu tento escrever a letra, na minha mente só vem putaria Ela não quer ficar em casa, ela quer muito embrazamento Quer balançar a babuda dela, tá febendo Vai descendo que eu vou colocando dentro Vai descendo que eu vou colocando dentro Ela não quer ficar em casa, ela quer muito embrazamento Vai descendo que eu vou colocando dentro Vai descendo que eu vou colocando dentro Ei amor, desculpa bem, cê me negou nas antigas Hoje me chama de neném, tu tá com ciúmes dela Vou tá canento também Ei amor, desculpa bem, cê me negou nas antigas Hoje me chama de neném, tu tá com ciúmes dela Vou tá canento também, tu tá com ciúmes dela Vou tá canento também Ei amor, desculpa bem As fofocas sempre rolam, não tem como Tá rolando bagulho assim As duas andava grudada, se eu contar cê não acredita Sua amiga Betty Freddy vira uma amiga talarica Piranha, bandida Plena multidão beijando o boy da sua amiga As fofocas sempre rolam, piranha, bandida Plena multidão beijando o boy da sua amiga Vem com o professor MC que vou te ensinar matemática minha Eu menos você é igual eu e sua amiguinha Eu menos você é igual eu e sua amiguinha Professor MC que vou te ensinar matemática minha Eu menos você é igual eu e sua amiguinha Ei amor, ei, ei Ei amor, desculpa bem, cê me negou nas antigas Hoje me chama de neném, tu tá com ciúmes dela Vou tá canento também Ei amor, desculpa bem, cê me negou nas antigas Hoje me chama de neném, tu tá com ciúmes dela Vou tá canento também Tu tá com ciúmes dela Vou tá canento também Ei amor, desculpa bem As duas andava grudada, se eu contar cê não acredita Sua amiga Betty Freddy vira uma amiga talarica Piranha, bandida, plena multida, beijando o boy da sua amiga Piranha, bandida, plena multida, beijando o boy da sua amiga Contem, 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 contem com Ei, ei Desculpa bem Vou tá canento também Amor, desculpa bem Cê me negou nas antigas Hoje me chama de neném Tu tá com ciúmes dela Vou tá canento também TACO TACO TACO